Olá pessoal, aqui é o Banzai, trazendo mais um vídeo para o canal. Estamos com Layers of Gear, galera. Estamos jogando na GTX 1060, coloquei tudo no talo. E vamos testar o desempenho dessa demo, desse gamezinho que vai lançar logo, logo. Espero que curta uma demo curta, né? Espero não tomar sustos, né? Bora lá. Iniciar a demo. Até o símbolo mais escuro. Oh, my fucking God. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos. Vou deixar até aqui mostrando aqui para vocês verem, né? Isso que tá de boa. 60 FPS, uma demozinha. Nostros estimulados. Estão venerados. E um dia, você tirou tudo fora mas desculpa e dor. Caraca. Eu ainda não sei o que game que você está jogando. Mas eu... fazer um donutzinho para pegar ela. Agradeço, hein? Na hora de trocar essa placa de vídeo, isso é a minha e 60, né, cara? Vamos evoluir o canal, então. E poder ajudar com o donutzinho aí para a nossa... RTX 3060, que eu primeiro de pegar. ou até uma 4060, cara. Tem que deixar esse PC monstro. Ela tem qualidade, vídeos em 4K. Ou 2K no máximo. É só um PC, né? Quero jogar. Fazer live, gravar tudo nele. E quem tem dois PC é melhor, né? Esse PC aqui já é muito antigo, né? Vou tomar o que é meu. 10 anos. Capítulo 1. História do escritor, capítulo 1. A demo é curta, né, cara? O FPS morrendo ali, ó lá, ó lá. Lembrando, GTX 1060. 30 FPS cravado. Você pode melhorar? Pode. Como que você vai melhorar? Já estamos aqui nessa demo. Vamos testar, né, o gráfico aqui, ó. Vamos deixá-la no médio aqui, ó. Médio. Encerramento, eu gosto. As sombras no médio. Médio, reflexo no médio. Os efeitos altos. Incandescência, desligado. Desligado, desligado, desligado. Ó, intensidade de efeito... Eu achei. Tirar isso aqui. Esse tá bom. Também topa 34. É a mesma coisa que você tá jogando no console. Ainda não tá legal. Vou fazer uns ajustes aqui. Tá bom. Pronto. Eu fiz algumas alterações. Ficou bem melhor. Temos aqui. Isso me fez pensar em seu poema. Felicidades. Esse giro com o mouse. Cá pra cá. Interessante. O jogo tá bem bonito, hein. Deixou o gama mais escuro, né, pra dar a impressão. Pra pegar isso aqui. Não. O que é isso? Parabéns outra vez por iniciar a competição. E vamos ressaltar que a sua redação nos deixou atônitos. Ficamos contentes em receber você em nosso perimitério. Sinta-se em casa. O horário inteiro está à sua disposição. O barco terá suprimentos uma vez por semana. Caso precise de alguma coisa, temos um telefone local. Desenamos a você uma estadia fértil e inspiradora. Administração. Hum, hum? Estou aqui? Eu recebi a palavra que você veio para a Lighthouse. Você encontrou que tudo está aqui gostando. Bem, isso foi rápido. Sim, eu estou aqui. Eu estou muito feliz, que você está aqui. Agora, você está writing? O que? Sim. Você deve entender, mrs. É importante que você começar a sua trabalho as rápido possível. Eu vou lembrar você que você signed um contrato. É muito específico sobre a timeline. Eu advise que você abriu. O que? O que? Agora, essa foi uma conversa que eu estava muito solta antes. Tá. O ESC faz isso. O IN tem nada. O E, o Q, R. Bebe nada. Shift, nada. Corre. Corre, deixa eu ver. Oxe. Cara, vamos ver a portinha aqui. Tá fechado. 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 Hã? A whole lighthouse is at your disposal. My ass. É. Poxa. As tinturas aqui. Acho que parou a música aqui. Vou pra cá e a música volta, deixa eu ver. Não. Estranho. Tem que ir fora, hein? Tá. F***. Fechado, mano. Poxa. Dá uma chavezinha pra mim, cara. Tem que dormir de novo. Coeira. Faz o que? Ah. Poxa. Poxa. F***. Oxi. Poxa. Poxa. Uh. Brother Uma coisa caiu lá atrás Vou ficar aqui no seu trouxa Ah Olá Eu vou voltar Temos um quadro do cacete Eu vou clicar aqui, eu sigo rápido Escuridão aqui Aqui foi isso aqui que caiu, né? Puta, aquele desenho do Slayer, velho Nossa Tudo ali começa assim, né? Essa foto satânica aí Dá pra alguém pedir socorro, né? Hello? Hello? Hi, darling I'm calling to let you know I'm here Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane! Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these things I was just looking around and it's... Certainly something How are you? Do the meds work? Essa cabeça mexendo aí, vixi, Maria Não se preocupe sobre mim, mama Esse é o seu tempo para fazer o seu trabalho Para viver a sua vida Bem, talvez você esteja certo Eu provavelmente deveria chegar lá, então Eu sei Eu também Eu também Parece que você está em um barco, cara Pronto Tirei isso aqui porque, né? Tem gente que não curte Oh, f*** Poxa Melhor eu Já no meu trabalho Quê? Plá, 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 plá Quê? What's up? F*** Aqui, véi Onde estou? Best catch on Passado condena Ah Isso aqui Para quem não sabe Era o início dos Dos layers, né? Que você ia montando a imagem, cara Quem lembra dos layers, né? Ódio Mesmo agora perdido Você merece isso Termine isso F*** F*** Nada Árvore geni... É que é a árvore da família dele, né? Não Isso é privado Esse particular F*** Quem falou isso Você? Passado condena Deixa eu andar aqui Eu venho por meio dessa comunicar minha demissão do cargo Ter criado da residência elegível Ó, quem, véi O que aconteceu nesse lugar, véi? Caraca É, é... Temos aqui Aqui e ali atrás Ué? Oxi Oxi Não tem nada aqui Nome do paciente elegível Dato elegível Porfina Ó Temos um caminho para cá Agora Ai, Jesus Onde eu vou? E essas fotos, cara Vermelho é ruim, né? Isso aqui Oh, pare de me olhar desse jeito É só uma coisa que me ajuda a focar no trabalho Só isso Oh, boy Nada Eles ficam Esperto Tá querendo pegar os ratos, né? Porra, véi What the fuck Tá bom? Ok Ok Eu vou pra cá Espera aí Aqui tem uma coisa Duas velas Deve ser coisa boa, né? Ai Caraca Que eu vou ali Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Ah Tem luz Aqui tem luz Tem luz Ah Isqueiro Isso aqui What? 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 Oh boy Ai, ai, ai What the fuck, velho What the fuck, mano Dois rosto, que top Onde eu vou A tira de roda, que que é isso aqui Temos uma portinha ali, escuridão Nunca entre na escuridão no jogo de terror, né Você é burro Tem o que Espelho, ó Espelho Ó, que que é isso aqui Tocando piano Monta um quadro, tá vendo Temos aqui Caralho Vai, vai, vai Mano Shit, tem a escada aqui Tá, 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 tá Holy fucking Jesus Desculpa Holy fuck, o que que é isso aqui Uma vela Uma vela aqui Eu preciso de lutar contra a escuridão Isso tudo tá contra a escuridão Residência sempre aquece Apenas o fogo do alvo Tipo, no caixão, véi Oh E aí Ué, passa a secreta Safe, guarda, safe Ué Como assim, cara Eu não quero estar com o fogo Só não vá perto Não vá perto Não vá perto É É Tudo bem Eu nunca queria que ele venha Mas aqui nós estamos Eu vou proteger Oh, fuck Olá 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 Bonequinha Ah, interessante O que que tem aqui? É Nova de novo Uma chave Olha Obrigado pela chave Legal Temos uma mecânica nova, né Ó É lanterna Um gás fantasma A escuridão Oh my god Interessante Desde a minha última carta As coisas pioraram Ontem Um bloco quebrou Quando sentei Minha chícara ficou grandulada Na mesa da cozinha Precisamos de novos serviçais Mas esse pessoal é tão preguiçoso Parece que ninguém mais quer trabalhar Tá Brabo Estola Com razão, né, cara? Olá Olá Você está tirando F*** 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 E aí 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 Olá E aí E aí E aí E aí E aí Pensei que seria mais difícil deveríamos ser mais difícil só se quer que esse cara que aconteceu rota E aí Estou armado em Oi E aí 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 Eu fiz aqui a A pagar e aí Eu não sei o que é tão gostoso, quando o fogo derrubou ele. E aí, que foda, velho, aí é, pra, safe, boy, pra esquerda aqui, corre, 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 sair, é, que ele, What the fuck? Essa casa é absolutamente maravilhosa. É. Incrível, mano. Mas eu vou voltar aqui, não sei o que é isso. Dá pra abrir uma coisa aqui? Não. Olha, temos um disco de vinírio. Calma aí. Ok, mano. A única coisa que poderia fazer ela sorrir. Ah, o quê? Ainda não. oi, 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 oi oi, oi, oi oi a música a música vocês dão salvo aí Como sempre a música Uh, temos muitas coisas aqui O que é isso aqui? Temos o que? Oh, fuck Cara, não entende muito bem Olha aqui, amigo Não, isso é privado Ah, é Caraca, isso aqui tudo dentro do andeiro? Eu tô ferrado Oxe Capítulo 5, toque Oxe Ele simplesmente não foi suficiente Esse pimento deram bastante Passo de esquecer É Mano, o que você fez nessa casa é mulher? Mas nessa casa tudo quebrado? Ele vem até mim no fundo Ah, foi o mestre de chips do cuismo Nós vivemos a Derrocada da realidade Até as formas ficarem nítidas Eu corto nas portas Metangulares Infinitamente retas E ele Cua para o ninho Na iris do meu olho esquerdo Caraca Ah Oh, fuck Mano Mano Venha, eu não tenho medicina não Robin, Robin Isso aqui queima ela É Ah, não Melhor F*** Ah não F*** F*** Ante Ela forta o que será depois essa merda O que... Jesus? Eu morri, eu morri Eu morri Ah, eu acho que ela pega a gente, hein, mano Estou, estou meio bêbado Gente, olha Caraca, que jogo bonito Vamos usar a lanterna ainda Várias fotos aqui Ela me pegou, mas Ah, eu acho que era para pegar mesmo É o tutorial do Esker Granada Vou pegar essa aqui Sim Sim Em todo caso, como seu advogado Devo aconselhar agora Não fazer qualquer ação imprudente Em outras palavras, não faça nada estúpido Mas temos a chance de ganhar isso Acredito Já tirei clientes de piores merdas que essa Só não piore as coisas Fique frio com o tempo E deixe-me recorrer à ordem judicial Essa assistente social definitivamente está do seu lado Podemos usar isso em nossa vantagem Tratando você como a vítima dos sistemas Uma hora de um lapso momentâneo E um burocrata super protetor Acredite Isso é o melhor que temos Considerando o que você passou recentemente Diria que temos 50% de chance de chegar a um bom resultado Mas Se você continuar tentando convencer a todos Porque ficou completamente louco Sem mais ataques Sem mais vagabundagens É melhor ainda Sem mais qualquer tipo de aparições públicas Você ainda pode conseguir Sua Viu Filha Ah Oh my god Ah 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 Ok Sem loucuras, porra Sem loucura Coi, 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 coi Olha a porra, cadê O que você está? O que você está? Sai, porra Sai, porra Ah, não Cadê o tú? Onde você está? ai caralho cadê você sai por aqui né me 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 sai me Rápido, rápido Tá, por aqui, por aqui Você Pô, você tá de sacanagem, né Dei a volta, caralho Acredito Siga a paradinha Detuo Safe, brother Pra cá, né Ah não, vou te pegar você Meu Deus do céu Aqui, né Aqui Vai, cacete, vem Ela Ok Ok O que é isso? 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 O que é isso?